Milário e Eucarístico que aconteceu no Paraguai, agora dia 8 de agosto. Quem nos conta é o padre Gustavo Palácios, que relata que uma hóstia consagrada se transformou em uma pétala muito vermelha. A hóstia foi retirada com um cheiro de rosas que tomava conta de todo lugar. Padre Gustavo Palácio é paroco da paróquia Virgem das Mercês em Vale Pouco, em Arégua. Antes de descrever mais detalhadamente este Milário Eucarístico, é importante lembrar o que é um Milário Eucarístico. O Milário Eucarístico consiste na externação do que em fé acreditamos. Nós sabemos que na Eucaristia está presente Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em cada Eucaristia. Em cada hóstia está Jesus escondido. Em cada mínimo fragmento de cada Eucaristia está Jesus por completo. E algumas vezes durante a história, nosso bom Deus nos dá a vir, a presenciar visivelmente este grande mistério de Jesus estar escondido na hóstia. Nós podemos ver o seu corpo e seu sangue na aparência, tal como nós, pela fé, sabemos que é. E isso aconteceu agora no Paraguai. E o padre relata. Quando o abri, fiquei espantado. O padre ainda disse que era uma hóstia branca, mas agora era uma espécie de pétala, completamente vermelha, e com um líquido que exalava um perfume de rosas, o mesmo que escorreu por minhas mãos. O padre ainda disse que isso aconteceu na casa da senhora Lourdes, aonde rezavam ou faziam o cenáculo. Disse que a avó da senhora Lourdes estava doente de cama e que todos os dias recebia a sagrada comunhão. Mas que um dia, depois que o padre deu sua comunhão, a senhora de repente tirou essa espécie de sua boca em uma forma de pétala e disse que ela queria a hóstia, pensando que poderia ser um erro sentir um gosto diferente em sua boca. Foi então que a senhora Lourdes manteve imediatamente a forma consagrada no relicário e chamou o padre Palacios. Padre Palacios indicou que essa, sem dúvida, pode ser uma revelação privada feita por Jesus para fortalecer os fiéis na fé. Agora, cabe à igreja católica levar, que leva esses fenômenos muito a sério, declarar se de fato consiste um milagre eucarístico. Mas é impressionante, impressionante esse fato em nossos tempos e não nos causa espanto sabendo que em outros tempos e até mesmo recentemente outros milagres eucarísticos aconteciam. Jesus se manifesta dessa forma a cada, de tempos em tempos, para nos reavivar, nos fortalecer na fé. Por meio desses milagres, esses milagres que são assinatura de Deus no mundo, nós conseguimos cada vez mais nos fortalecer nossa fé e mostrar aos outros a fé verdadeira de nossa igreja. Pois somente a igreja católica tem esses milagres. Somente a igreja católica tem os milagres eucarísticos. Somente a igreja católica tem os milagres de Nossa Senhora, os milagres de seus santos e anjos. Que beleza a nossa fé, que cada vez criamos mais, divulguemos mais, amemos mais a nossa igreja, que é a igreja verdadeira. Amém. 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 Amém.